Fala meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tio Solman na área, método Solman, exatas pra gabaritar. Galera, vamos de rapidinha, rapidinha galera, a rapidinha do si então, sinônimo do si então. Galera, todo mundo sabe que o si então é um conectivo muito cobrado em provas, tá? E o si então tem vários sinônimos, tá? Hoje a gente vai tratar aqui na rapidinha de um sinônimo muito cobrado na banca SESP, SEBRASP, na banca FGV, na banca VUNESP e em diversas outras bancas, beleza? Vamos lá, de olho na tela, tá? Tá? Meus amores, o quem, o quem, ele dá uma ideia de condição. Se a gente diz assim, ó, quem estuda, passa. Ou seja, esse quem dá uma ideia de condição. Se o indivíduo estuda, então o indivíduo passa. Então, ó, esse quem aqui, ele dá a ideia do conectivo si então. Então, quando a gente diz assim, ó, olha o bebezinho aí, tio, na tela, ó. Quem não chora, não mama. Ou seja, ó, se não chora... Olha a vírgulazinha aqui, ó, essa vírgula, ela não é o e, tá? Não é o conectivo e, tá? Aí tá subentendido o então. Ou seja, se não chora... Então... Não mama, tá? Então, galera, bateu o olho no quem, o quem dá ideia do si então. Voltamos depois com mais rapidinhas. Um beijo.